Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você, Guto Lago, também esteja bem, com a graça de Deus. Prazer, meu nome é Leila Mato, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Meus amores, hoje, segunda-feira, dia 8, já vai começar novamente a nossa saga aí de produção de barradinhos de pano de prato, tá bom? É a minha produção a cada dia fazer 5 paninhos de prato. Por que só 5, Leila? Porque eu tenho outros projetos e eu tô me organizando desta maneira e desta maneira está funcionando muito bem pra mim. Se você ainda não viu a produção da semana passada, eu vou deixar aí linkado, desde o primeiro dia até o quinto dia, que foi na sexta-feira, todos os vlogs que eu fiz. E no sábado, eu fiz um aparato da minha produção, se eu bati a meta. Será que essa semana eu consigo bater a meta novamente? Vamos ver, né? Até o final da semana, nós vamos lá. Hoje, eu já consegui 5 paninhos de prato com um biquinho super simples e fácil de fazer. Esse biquinho é de uma, duas, três, quatro carreiras apenas, tá bom? Um caseadinho bem simples. Na videoaula, eu ensinei ele com duas cores, tá? E você pode ele fazer com duas, com três, com uma cor só, como eu vou mostrar aqui pra vocês. É, já tem o passo a passo dele, tanto na versão destra, quanto na versão canhoto. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. E uma playlist de barradinhos de crochê. E aquele combinado gostoso. Deixa aí nos comentários, pra mim, o que que você fez a semana passada e o que você se programou pra fazer esta semana, tá bom? Se vai ser paninho de prato, se vai ser tapete, se você vai descansar, se você tem muito compromisso, deixa aí pra mim, pra gente bater aquele papo gostoso também. E se você fizer essas peças, por aqui, pelo meu canal, faz como a nossa amiga Cida, que me marcou lá, mostrou pra mim, mandou a foto lá no direct no Instagram. E eu amei receber o recadinho dela, viu? Cida, um beijo enorme pra você. Deus te abençoe cada dia mais. Então, meus amores, agora eu vou mostrar pra vocês cada paninho. Vem comigo. Meus amores, este biquinho é aquele famoso biquinho, sabe? Pra quem faz bastante pano de prato, sabe como que é. Aí sempre sobra um tantinho de linha que você não consegue fazer um bico inteiro, tá? Ou você consegue fazer um caseado, ou você consegue fazer uma carreira. Sempre sobra esse tantinho de linha. O que que você vai fazer com essas sobras? Continua fazendo barradinhas de crochê, tá bom? Este é um tipo de bico que dá pra você aproveitar bem as sobras. Este aqui, eu fiz com a linha amigurumi, tá? E todinho no amarelo. Olha como que ficou bonitinho. E tinha essa bonequinha linda aqui de melancia, aí eu resolvi não colocar o vermelho nem o verde. Eu preferi pegar a referência aqui do amarelo e coloquei. E eu gostei dessa referência. Espero que vocês também tenham gostado. E que minhas clientes também gostem, né? Olha isso aqui, o do Flaminco. Eu aproveitei. Este meu azul, ele tá quase acabando, tá? Então, eu tô usando ele pra fazer biquinhos assim, quando eu tô falando isso aqui pra vocês, ó. Aí, eu fiz o caseado aqui no vermelho e coloquei o azul aqui no final, nas minhas duas últimas carreiras. Olha como que ficou bonito. Como que ficou bem delicadinho, bem gostoso. Então, aproveitei as mais uma vez sobrinhas de linha aí, tá bom? Usa a criatividade, aproveita aí. Ó, esse uva, olha que lindo que ficou com esse vaso. Eu peguei a referência aqui desse miolinho aqui das flores, tá? E coloquei o roxinho aqui. E a última carreira, eu fiz esse verdinho mesclado. Olha que lindo que ficou. Muito gostoso, né? Ah, esse outro aqui é outro que eu quero mostrar pra vocês, meus amores, ó. Bem, esse aqui, eu também tenho bem, tinha bem pouquinho, que agora o restinho que sobrou, acho que não dá pra fazer nenhuma carreira, né? Mas, quem sabe, algum piquinho maior de invenção nele aí. Aí, eu peguei e fiz a última carreira, esse laranjinha aqui mesclado. Caseei, fiz a primeira, a segunda e a terceira carreira, eu fiz com laranja. E esse amarelo, laranja mescladinho aqui, esse multicolo, eu fiz a última carreira. Olha como que ficou bonito, que essa bonequinha aqui é abacaxi. Muito bonitinho, né? Agora, esse aqui também. Ó, aproveitei o azul real e esse vermelho aqui sobrou um tantinho assim, ó. Bem pouquinho mesmo, mas agora não dá pra fazer mais nada com ele. Ó, fiz aqui no azul royal e a última carreira, eu fiz nesse vermelho, que ele é mesclado. Não sei se estão dando pra vocês verem aí. Fica mais fácil, né? Tá vendo? Ele é mescladinho. Olha só, olha como que esse bico fica bonito, né? Um bico fácil, rapidinho, você faz aí. Você vai entender bem a videoaula e vai crocheter bastante. Então, meus amores, fala aí pra mim, se você está pronta pra bater a meta novamente essa semana. Hoje, com a graça de Deus, nós abatemos, né? E conta pra mim se você estabeleceu uma meta pra você. Se foi de 5, de 10, de 20, quantos panos você vai fazer durante a semana? Quantos panos você vai fazer por dia? E bora aí, bora crocheter com a Leila Matos, tamo junto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo de vlog aqui. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo! Tchau, tchau.